O Poço Fiscal do Paraná Não sei se funciona essa porcaria, né? Fica só parado, fechado, escuro Acho que é só madeireiro que tá parando aqui Já tá fechado na porcaria O motoqueiro tá bravo, querendo apontar Traré um quilômetro da PES 55, Sorocaba 215 quilômetros 258 Vou pra São Paulo, que é mais longe Aí agora vamos, eu vou entrar no estado de São Paulo Agora vamos a São Paulo Aí entravessei, Rui Talaré Cheguei em São Paulo Estar no São Paulo Estar no São Paulo não, cidade Talaré, eu vou entrar ali a tomar o café ali Vai, motoqueiro Tá, volta pro gostamento, né? Tchau